Direto da redação, Camila Panclates Ferreira vem falando de novas formas de você tomar cuidado. Os cuidados que todos nós devemos ter com a higiene na questão do Covid-19. Camila, passa pra gente mais informações sobre isso. Muito boa tarde. Na semana passada, dei algumas dicas de limpeza para evitar a contaminação do coronavírus dentro de casa. Hoje vão mais algumas dicas de limpeza. Itens como almofadas e tapetes podem ser limpos seguindo as recomendações dos fabricantes. Ainda não se sabe quanto tempo o vírus fica ativo em tecidos. Para a higienização das louças e roupas, recomenda-se a utilização de detergentes próprios para cada um dos casos. Destacando que é importante separar roupas e roupas de cama de pessoas infectadas para que seja feita a higienização à parte. Caso não haja possibilidade de fazer a lavagem dessas roupas imediatamente, a recomendação é que elas sejam armazenadas em sacos de lixo plástico até que seja possível lavar. Para a limpeza do seu aparelho celular, que deve ser feita regularmente, recomenda-se que siga as instruções do fabricante para limpeza e desinfecção. Se não houver nenhuma orientação, use um pano umedecido com álcool de concentração de pelo menos 70% para desinfetar as telas. Com relação aos itens comprados no mercado, deve-se lavar as mãos assim que chegar das compras e depois de guardá-las. É mais importante do que limpar as embalagens é ter as mãos limpas e evitar tocar no rosto, assim evita-se a infecção por qualquer micróbio. Uma pesquisa publicada na revista científica New England Journal of Medicine testou a presença do vírus em alguns materiais e concluiu que ele permanece por mais tempo em plástico e aço, sobrevivendo por até 72 horas. No entanto, a concentração de vírus diminui consideravelmente neste período. A meia-vida, ou seja, o tempo que leva para a concentração do vírus seja reduzida para metade, é de 5,6 horas em aço e 6,8 em plástico. Como medida adicional de precaução, produtos podem ser retirados da embalagem e colocados em outra, se possível. Ou a embalagem pode ser higienizada antes de ser guardada. É bom que o armário também esteja limpo. Isso vale para evitar contágio por coronavírus e outros micróbios. Alimentos frescos podem servir como um veículo transmissor do vírus. Se alguém que estava infectado tiver lidado com um produto, por exemplo. Por isso, é importante limpá-los corretamente. No entanto, não há evidências de que os alimentos em si possam estar infectados, ou seja, de que o vírus possa se multiplicar nos alimentos. Para alimentos que serão consumidos crus, como saladas, é recomendado que se adote a rotina de higiene usada para combater bactérias. As folhas com manchas devem ser removidas. O alimento deve ser higienizado com água tratada e, em seguida, imerso por 15 minutos numa solução de água sanitária e água tratada. Ela deve ser composta por uma colher de sopa de água sanitária e um litro de água. Por fim, o alimento deve ser lavado novamente em água corrente. O processo de cozimento eliminaria vírus e bactérias, mas é importante evitar que, depois de cozidos, entrem em contato com superfícies contaminadas. Camila Pancratz Ferreira, direto da redação, para o Placar Transamérica. Camila Pancratz Ferreira, direto da redação,